Conselheiros reunidos para mais uma rodada na discussão do novo estatuto do Clube do Remo. A reunião dessa vez não teve a presença do presidente do Condel, Manuel Ribeiro, e nem do vice. Infelizmente, o nosso presidente do Conselho Deliberativo, doutor Manuel, não pôde comparecer porque sofreu um acidente. Ele está internado no Hospital Metropolitano em observação. Os principais pontos do novo estatuto são gestão participativa, onde o presidente tomará as decisões, junto com o Conselho, eleições diretas, além da responsabilidade fiscal atribuída aos novos gestores. Tentando democratizar e dividir responsabilidades. Então a gente quer um conselho mais atuante. Estamos criando também um conselho de futebol para que o presidente possa repartir responsabilidades, não decidir sozinho sobre o futuro do clube, no carro-chefe, que é o futebol. Estamos tentando também fazer uma gestão mais profissional, com o detalhamento do orçamento e a aprovação pelo orçamento, e só pode mudar o orçamento com nova análise pelo Conselho. Então com isso a gente espera trazer mais torcedores para se tornarem sócios, fazer uma gestão mais transparente e profissional e com isso ter mais dividendos ao clube. O presidente Sérgio Cabeça concorda com as mudanças, mas é preciso tomar alguns cuidados. É uma questão de zelo porque na hora que você mexe no estatuto, você está mexendo na vida útil, na vida útil do clube. Então nós temos que ter esse zelo porque depois dessa renovação estatutária, a gente não sabe quando novamente o estatuto vai ser atualizado. O novo estatuto foi colocado em pauta, mas segundo o jurídico do clube, a aprovação somente para 2013. Vai ser dado um prazo, provavelmente de 15 dias na secretaria do clube, para todo o associado ir para o Conselho vir, se manifestar, dar suas sugestões, porque esse estatuto representa o entendimento majoritário de um grupo do qual eu fiz parte e eu acabei capitaneando. Mas não somos o dono da verdade, então a gente quer ouvir críticas, quer ouvir sugestões. Depois desse prazo vão ser marcadas reuniões para debater os pontos polêmicos, para então ser colocado em votação pela Assembleia Geral. Então eu acredito que isso vai acabar passando deste ano, mas acredito que em janeiro, mais tarde a fevereiro, a gente já deve ter o novo estatuto em vigor. A saída do diretor de futebol, Albany Pontes, e as contratações de jogadores e a nova comissão técnica, o presidente disse que nenhuma mudança será feita. Não paramos, nós continuamos trabalhando para que o Remo, dia 3 de dezembro, venha apresentar os novos jogadores à sua nação azulina.